Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, presidem a este terço os missionários e as missionárias das congregações do Espírito Santo. Vamos ter particularmente presentes as Jornadas Mundiais da Juventude e meditamos os mistérios dolorosos à luz da missão, para captarmos mais profundamente o que é e o que implica viver a missão no seguimento de Jesus. No primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus no Getsemane. Lucas 22, versículos 39 a 42. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, disse aos seus discípulos, Orai, para que não entreis em tentação. Depois afastou-se deles e, posto de joelhos, começou a orar, dizendo, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a Tua. Na agonia do Getsemane, Jesus soou o suor de sangue. Tal era a angústia que lhe causou a perspectiva da sua condenação e morte de cruz. No entanto, o Senhor perseverou na oração para acolher a vontade do Pai do Céu. Aprendamos com Ele a acolher a vontade de Deus e a suportar com amor a cruz inerente à missão. Senhor Jesus, despertai-nos jovens o ardor missionário e levai-os a abraçar com amor a cruz inerente à missão. Pai nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amargo cálix, oito alto a vosso fim o Maria. A amargura do pecado deu-lhe cruel agonia. Bendita sejais, Pai do Redentor, por vossa tão grande dor. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. O Evangelho de São Marcos. Desejoso de agradar, Pilatos soltou-lhes barravás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser açoitado. Jesus veio habitar no meio de nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua flagelação faz-nos pensar em todos os seres humanos que são perseguidos e torturados por causa do Reino de Deus. O Senhor Macerado diz-nos que Ele não é indiferente aos nossos sofrimentos. Mais ainda, sabemos que só o Seu amor cura e liberta o ser humano de todo o mal causado pelo pecado. Senhor Jesus, curai-nos de todo o mal e libertai-nos do maligno. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Amém, Jesus, perdoai-nos, mebrei-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Eis o fruto virginal do vosso ventre nascido. Amém. 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 Terceiro Mistério Contemplamos A coroação de espinhos Do Evangelho de São Marcos Os soldados levaram Jesus para o pretório Revestiram-no de um manto de púrpura E cingiram-lhe uma coroa de espinhos Que haviam tecido Depois começaram a saudá-lo Salve-lhe, ó Rei dos judeus Jesus, o Rei dos judeus e o Senhor dos senhores Vem instaurar o reino de Deus A humilhante croação de espinhos a que foi submetido E que ele suportou em silêncio Ensina-nos que a missão de instaurar o reino de Deus Deve ser por nós vivida com a humildade do amor Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Senhor Jesus, que o vosso divino Espírito Inspire a humildade do amor aos jovens E os faça viver a missão com alegria Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida, sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Amém Com espinhos coroado Eis vosso Filho Maria Rei de amor em vós gerado Amém Trono da sabedoria Bendita sois vós Mãe do redentor Por vós Santa um grande dor No quarto mistério, contemplamos Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. Do Evangelho de São Marcos. Levaram Jesus para o crucificarem e requisitaram para lhe levar a cruz. Um homem que passava vindo do campo, Simão de Sirene, conduziram-no ao lugar do Golgota, que quer dizer lugar do crânio. O pecado do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa galância, põe com frequência sobre os nossos ombros a cruz da incompreensão e da violência mais atroz. Carregando com Jesus a cruz de cada dia, respondendo com amor e bondade a quem nos maltrata, levamos a cabo a missão de anunciar ao mundo a grandeza infinita do amor de Deus. Senhor Jesus, fazei-nos viver a missão de modo que sejamos testemunhas da grandeza do vosso amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, conseguida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. rogai os regras do fogo e do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. os passos de vosso Filho, Santa Mãe estáis seguindo. Levai-nos pelo mesmo trino de quem nos está arremindo. Bendita sejais, Pai do Redentor, por vossa tão grande dor. Quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, perdoe-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Com a oferta da sua vida na cruz, feita com amor e por amor, Jesus levou à consumação a missão redentora que o Pai lhe confiou ao enviá-lo ao mundo, reconciliando-nos com o Pai, libertando-nos de tudo aquilo que destrói o ser humano. Senhor Jesus, ensinei os jovens a viver a missão unidos à vossa paixão e morte na cruz, mas a vivê-la com amor e por amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, e bendito é o fruto do vosso ventre, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, e bendito é o fruto do vosso ventre, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Cheia de graça, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ave Maria, concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pelo Santo Padre, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, e o Seu Divino Filho. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, e após, adobada nossa, estes vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei, e depois deste desterno, nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a benção aos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a todos vós, e a quantos nos seguiram pelos meios de comunicação social, a continuação de uma boa e santa tarde. Faço agora a benção dos objetos religiosos, à vila noblesse da religião dos objetos, agora bendigo-lhes os objetos religiosos, que se veem mantenão benir-lhes os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brindou. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Amém. Amém.